Daí Zontech na área para um vídeo rápido aqui, né? Aqui o Buds 2 Pro e como parear o Buds 2 Pro com o seu aparelho, né? Você talvez tenha se deparado com alguma dificuldade, né? Eu falo porque todo o fone de ouvido, você tira ele da caixa, clica no botãozinho ou no sensor de ligar ele, ele vai simplesmente aparecer aqui no seu Bluetooth. Basta você mandar procurar, ele vai aparecer e você conecta. O Buds 2 Pro, ele tem um segredozinho. Você primeiramente vai tirar ele da caixinha, tá? Depois você vai colocar de novo, aí você coloca de novo, fecha a tampa e aí você abre a tampa, segundo o que está aqui no próprio manual da Samsung. Aí aparece ele aqui para você parear. Está aqui no manual da Samsung, vou mostrar para vocês aqui como conectar um aparelho móvel, olha só. É exatamente aqui que mostra como parear. E aqui ele vai permitir a vocalização do Galaxy, essa é a vocalização do seu dispositivo, e aí você pode colocar durante o uso, né? Permitir que o wearable controle o conexo, você tem que permitir também. Beleza, aqui você já foi parear. Primeiro parear, permitir, ele vai fazer o pareamento. É bem rápido, né? Beleza, então é esse segredinho aqui que a Samsung fez, que é bem diferente de qualquer outro dispositivo, tá? Então fica só essa dica para vocês aí. E me segue aí para mais dicas aí, tops do Galaxy Buds 2 Pro e outros devices da Samsung. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL